Viaja não fi, sente essa parada, tá ligado? É CTS e a tribo, Kamikaze Eu prefiro o mundo que desejo e o mundo que vejo Prefiro buscar o que eu almejo, arriscar meu cortejo Não quero assistir o que proteja em fase terminal Prefiro sangrar meus joelhos pra não ver o final Pra mim não é natural, polícia no quintal De bala clave, coração de pedra e fuzil fal Num tom de Judas que prefere ver os irmãos chorar Que paga pra ver a cena do louco se o gambé entrar Vem, vem, que eu prefiro não sonhar Prefiro o conforto do lado oposto e eu vou buscar Também quero luxar, de Citroën na quebrada De White Rossi com Red Bank ao sonho das vagabas Prefiro a rua, porque a rua eu conheço Mas desconheço após as duas, qual será meu preço? Mais de mil dedos de gesso e só sete no tambor Não dá pra ver o ladão que está na poesia que eu sou Reduzido entre o luxo dos bandidos e o chão batido Indeciso no meio disso qual fim adquiro De coração fudido e sonhos corrompidos Agir desconhecido, nem sei o que eu prefiro Prefiro morrer que me conformar com isso aqui Quero também Citroën, Johnny Waltz Quero que eles tenham mil e cem sem desfalque Prefiro morrer que me conformar com isso aqui Quero também Citroën, Johnny Waltz Quero que eles tenham mil e cem sem desfalque A minha cota aqui é correr com os ladrão A minha cota aqui é almejar os milhão Bandido mau aguerrido, digo machine na mão Gangue está cravada no peito, no papel de vilão De pique ninja e power, de mini usa e cyclope De pistoleta 762, Madison Rossi Alvejei o sucesso, recapitulo o crime Fraquejar na bagaça e desonrar o time É o oposto do certo, é o cúmulo da burrice Que na pra nota no VDM a firma não admite O som é pra ladrão, o som é pra bandido Que na contenção não é o título pelo dito Verme vem de brace, Verme vem de falco Verme vem de gol, Verme vem de palio Menor em prato, de quebradinha na quina De maior bandidão, repinando a cocaína Base no peso, 50G do mato seco Crack e cocaína, eu degustando um red Leivo da Pranauta o rap, é nossa preferência Em Uberaba, feio, fortalece a presença Tudo nosso, onde o errado é cobrado Tudo nosso, quando a pita dada não foi pra caça Maquina do rádio, nos tipa, nos dedo, no gatilho Mão de gesso não cola, porque na cena dá milho Azedar o moio, que a informação esquece Morro cadeado, mas não dou a fita pros Verme Um castelo com piscina, cheio de frutas no cacho Eu brincando com a minha filha, longe dos ratos Sente o gato, é o que nós quer Isso que é minha vida, porra, pode botar pé Tá gold, nós tomando Sky com vulcano Na Pranauta é assim, no bolinho vários planos Prefiro morrer, que me conformar com isso aqui Quero também Citroën, Johnny Walk Quero que eles tenham mil e cem, sem desfalque Prefiro morrer, que me conformar com isso aqui Quero também Citroën, Johnny Walk Quero que eles tenham mil e cem, sem desfalque Eu preferia ter respeito dos cana na quebra Meu preferencial é ver os mano fora da cela Na chola só trinca com você, quem te ama Jamais te abandona, engana, não ser mais uma banda Também eu quero pacote, carros, joias no copo Sem ter que sair pro arrebento de moto com a nove Tem parada, tem no peso, é só ter conceito Uberaba, corredor lá do norte, salve pro Guedo Pros irmão, facção, pros ladrão, bandidão E aí do KJ, tudo sabe, ocasião faz o ladrão Eu prefiro ver crianças no parque brincando Aves dos doze bolando em beck no meio do bando Eu prefiro, tá do lado das dona Eu prefiro, meu bolso cheio de onça Eu prefiro, um berço de ouro pra minha filha Eu prefiro que amanhã seja o ontem da minha vida Joia rara, que eu prefiro Amor materno, eu já não tenho mais comigo Eu prefiro invadir a agência bancária Eu prefiro enquadrar os boy de tocar na cara Corto o dedo do pé de pano com saco de pão na cabeça É o que eu prefiro, ladrão, é minha preferência É minha preferência Prefiro morrer, que me conforma com isso aqui Quero também Citroën, Johnny Walk Quero que eles tenham mil e cem centis folk Prefiro morrer, que me conforma com isso aqui Quero também Citroën, Johnny Walk Quero que eles tenham mil e cem centis folk Quero que eles tenham mil e cem centis folk